Existe uma fauna extensa com vários tipos de clientes que aparecem aqui nessa locadora. E se você não quiser ter problema com eles, ou melhor, se você não quiser dar mole para eles, tipo uma guerra, porque isso aqui é uma guerra, né senhoras e senhores. Bom, aí você tem que fazer o que? Você tem que conhecer bem o cliente, conhecer os tipos de clientes e tal, saber das características de cada um, para aí você conhecer os pontos fracos e bolar uma estratégia de ataque, um ataque pesado. Então, enfim, eu inclusive escrevi uma tese sobre isso, que eu escrevo muito, uma tese para ajudar esses meus amigos balconistas a lidar com essa raça desumana, que é a raça do cliente. Enfim, ali por exemplo, está chegando um cliente típico, que está nessa minha lista, ele está nessa lista, que é o cliente, é o falso cinéfilo. Vamos a ele. Valeu, você também quer uma ajuda aí? Você está procurando alguma coisa? É, porque está difícil de achar um filme aqui que eu não tenha visto, sabia? É mesmo? Esse daqui chegou hoje. É? É possível que você tenha visto já. Não, mas esse aqui não me parece interessante, não. Também eu não gosto desse ator, já vi vários filmes desse cara, não gosto direito. Ó, tem um que, é esse daqui, ó, está alugando direto. Ah, não, 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 não. Você está alugando direto, deve ser filmão, americano, comercial, efeito especial. Estou cansado dessas coisas. Eu gosto de filme de arte, mas esse daqui não tem muito, né? Filme de arte, mas esse daqui é dinamarquesa mesmo, não tem como ser cinemólogo. Não, mas eu já vi outros filmes desse cara, eu não gostei. É, eu acho que eu vou procurar ali atrás, tá? Tá bom, vai procurar ali atrás. Ah, aqui, meu amigo, tem um aqui que eu gosto muito. Vem aqui dar uma olhada, que ele ia ter francês, um autor francês, um diretor francês também, um ator de francesa. Ah, aquele diretor francês daquele festival. Do francês. Eu detestei o outro filme desse cara, detestei. Não, não é bom, não. Deve ser bom, né? Esse também deve ser uma porcaria. Poxa, muito boi. Sabe o que eu queria? Eu queria um filme assim, da Romênia, do Tibete. Tem filme do Tibete? Ou então do leste europeu. Pô, tem uns filmes agora do leste europeu, sabe? Os melhores do mundo. Da Índia também, vamos falar? Não, você falou de leste europeu, eu parei do leste europeu. O leste europeu tem esse daqui, ó. Que é o leste europeu, é o máximo que as pessoas têm alugado. Leste europeu. É, mas não... Leste europeu. Mas a capa não promete. Leste europeu. Olha, obrigado, tá? Ajuda. Mas hoje, pra mim, aqui nessa locadora, não tá rolando, não. Quem sabe na próxima vez, né? Quem sabe, né, meu amigo? É, renova o acervo, tá? Obrigado. Renova o acervo. Olha, tem aquele outro cliente ali atrás também. É outro típico. É o cliente indeciso. Vem comigo. Presta atenção. Opa! Tudo bem? Posso te ajudar, Zezé? É, eu tô procurando assim... Quer dizer, tô um pouco na dúvida, né? Mas eu queria uma comédia. Não, não, comédia não. É melhor um filme mais movimentado, de ação, né? Porque eu tô com um pouco de sono e de repente eu acabo dormindo. Entendi, esse aqui é uma coisa que... Ah, esse daqui, ó. Esse aqui você não vai dormir, não. Você não vai sair da cadeira, esse aqui. Mas será que é bom, esse? Isso é bom, mas era de ação você falou. Ah, esse daqui, ó. Esse daqui eu gosto muito. Não, não, não. Esse tem muito sangue. A minha mulher não pode com isso, não. Além do que, as minhas crianças vão assistir o filme também, sabe? A criança vai assistir. É melhor uma coisa mais família, assim. Esse daqui, ó. Esse daqui é bem família, ó. Não, eu prefiro um filme de animação, sabe? Animação é o melhor. Animação? É. Você falou animação, né? Esse daqui, ó. Que ele é bom. Só tem VHS, mas ele é muito bom porque ele é bom pra criança e é bom pra adulto também. Todo mundo gosta. Será que as crianças não viram esse? É porque elas vão muito ao cinema, sabe? Entendi. Ah, cinema nacional. O que você tem de bom? Bom, tem esses aqui. Aquele ali em cima. Tem aqui embaixo. Tem uns três lá. Tem esse, esse, esse. Ah, eu não sei. Será que as crianças já viram esse aí? Meu amigo, faz o seguinte. Você leva um pras crianças, leva um pra você, entendeu? Porque aí você fica um, dois filmes, olha que maravilha. Você entra na promoção. Na promoção é qual? Você fica dois dias. Depois da manhã que você vai devolver o filme. Não, de Deus me livre. Depois da manhã eu vou estar muito enrolado. Não vou ter tempo de vir devolver, não. Eu vou levar um filme só mesmo, né? Ah, tive uma ideia. Fala. Me dá um romance. Não, não, romance não. Um drama de época. Não, não, melhor, melhor. Um romance de época. Um drama de época. Um romance de época. Um romance de época. Um romance de época. E a gente tem todos esses aqui. O que você vai querer? Qual é o melhor? Esse daqui. E sai bastante? Sai todo dia. Ah, não sei. Acho que não. Acho que não. Não se preocupa comigo não, tá? Não, não me preocupa. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Obrigado pela tua atenção, tá? Tá de nada, viu? Valeu. Tá vendo? Tá vendo? Ih, olha que chegou ali o cliente lançamento. Presta atenção que é uma figura. Pro cliente lançamento, filme bom é filme novo. Presta atenção. Meu amigo, você quer alguma ajuda ou não? Tem alguma coisa de novo por aí? Uma coisa de novo? É. Tem esse daqui, ó. Saiu semana passada. O pessoal tem levado bastante. Ah, eu vi semana passada em cima da prateleira. Mas eu não vou levar não. Eu achei ele bem velho. Ah, já tá ficando. É, eu quero saber o que chegou hoje. Hoje? É hoje? É hoje? Chegou esse daqui, entendeu? Só que ele é ruim, tá? Não leva não. Mas chegou hoje? Chegou hoje. Hoje mesmo? É. Então eu vou levar. Você vai levar. É, que sorte é minha. Eu vou levar. Vem aqui. Ele chegou há muito tempo. Tem mais de duas horas? Tem outra pintura aí? Tá acontecendo, né? Ele é bom. Ele é branco. Ele não para de perguntar. Você tá vendo que ele não para de perguntar, né? Ele é assim. Impressionante. Eu não acredito que ele vai levar esse filme. É uma coisa impressionante. Ele é muito ruim, esse filme. Eu vou sacanear ele. Quer ver? Aqui, meu amigo. Saiu esse daqui, ó. Meu Pai é Noel 5. É um especial de Natal. Saiu hoje. Saiu hoje? Saiu hoje. Então eu vou levar. É. Vou levar esses dois, tá? Vou levar esses dois. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar e ser o primeiro cliente a alugar um filme. Ah, então eu tenho um filme pra você. Eu tenho isso na minha vida, entendeu? Eu gosto de ser o primeiro em tudo. É? Primeiro em tudo. Deixa eu te falar, então. É, porque eu sou primogênito. Você é primogênito. Você já foi o primeiro aí? Eu já fui o primeiro aí sempre. É. É. Já saiu o primeiro, né? Esse daqui, ó, por exemplo, você pode levar também porque ele é bacana. Ele foi o diretor em pessoa. Ele veio aqui e deixou aqui. Quer dizer, ninguém conhece, ninguém sabe desse filme. O que é que foi? Que maravilha! Eu vou levar isso aqui agora! Perfeito. Não. É o pirata? Não, velho. Ah, então eu vou levar, porque o pirata já tá velho. Aí tá obsedeiro. É, todo mundo deve ver. Esse aí ninguém deve ter visto ainda, né? É verdade. É. É. Eu vou lá pra lá, tá? Já tá bom, eu já tô chegando. Muito obrigado, tá? Tá vendo, né? Isso é apenas uma das coisas que eu tenho que enfrentar aqui. Vocês já conheceram alguns dos tipos de clientes? Tem vários outros. Talvez em outro momento eu mostre pra vocês os outros 26 que eu tenho listados ali na minha lista. Chegou alguma coisa nova por aí?